Olá pessoal, hoje eu vim colocar aqui imagens que nós fizemos no zoológico de Washington imagens dos orangotangos. Orangotango na língua malaia significa pessoa da floresta eles são nossos parentes muito próximos, eles são da floresta, nós somos pessoas da cidade no final eu coloquei fotos de um lindo pôr do sol também na cidade de Washington, no National Mall são imagens de setembro de 2019 e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.